É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Everything you want É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais O que eu elaborate O que eu é É bem O que eu quero É未 Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Agora, mesmo se você holde você, eu quero você Para ter a cura de essa pessoa que aposentou você É um descanso para você, você tem um ponto de vista Há tantas pessoas especiais no mundo Há tantas pessoas especiais no mundo Tudo o que quer me dar, é demais, é pesado, não há paz Tudo o que quer de mim, é reais, expectativas, expectativas Now we're falling, falling, falling to the night Falling, falling, falling to the night Falling, falling, falling to the night Falling, falling, falling to the night